Estamos em plena recuperação. Obrigado, Deus e o efeito na devastador da pandemia, nossa vida está ficando atrás. Nós vemos que o nosso turismo já acaba a surpassar o nível da primeira pandemia e para o que está entrado no turismo, até o nosso 118% acaba comparado com a primeira pandemia. Nós vemos que a nossa economia está crescendo, mas há aqui a primeira que a nossa economia vai surpassar e nós estamos em 1.1% de situação que está prometendo com a pandemia, com o crescimento econômico, com o agosto premirado de 4.5% que há aqui e nós estamos pendentes a cifra de quanto vai estar exatamente com o agosto informado dentro de pouco, mas, em todo caso, não está vendo o mijo com o qual que a nossa espera acaba. Nós estamos em relação a o que está tratando de desempleo, nós não temos o crescimento econômico, nós temos o crescimento econômico para criar um grupo de emprego. Nós estamos em relação a mais de 1.500 mamas e filhos de família. A cifra de desempleo, a primeira pandemia está em 5.2% e durante a pandemia subiu em 8.8%. Agora está em 6.5%, que está abaixando o percento durante a pandemia, mas ainda não chega ao nível de 2019. E aqui nós temos trabalho para a RACI e tem planos concretos também para como nós conseguimos chegar para mais gente por que a RACI está bom. Mientras, quando nós sabemos que a situação social está difícil, mas estamos contentos de mencionar que, por exemplo, 24K social aguarda entregar o fim do ano passado e está trabalhando na 48K social, mas para entregar para o fim do ano aqui. Nas finanças, nós estamos em relação a trabalhar de boa direção, com um surplus, mas o mais importante é que a projeção é para diferentes anos e melhorar que a RACI, também, para o fim do ano. E nós tomamos a decisão de acabar com a primeira pandemia, que nós não queremos só recuperar para ir para ir para o nível de primeira pandemia, mas nós queremos recuperar melhor. Não só balançar, mas também balançar para ir para o fim. E nós estamos trabalhando, através do lançamento, para ir para a diferente reforma. Um dia, o tema é que a parte financeira sempre, é a atenção do tema do personal do governo, e aqui nós estamos trabalhando com mais eficiência, e está logrando a eficiência com o aparato governamental. E, casualmente, acaba de lançar a Lant Aruba Academy, com o website do Departamento de Recursos Humanos, todos os empleados públicos, por seguir diferentes cursos e treinem gratuitamente, para ampliar o conhecimento, e para o porto mais eficiência e efetivo também do trabalho. Tem outra conferência de prensa, nós vamos mais de exenso para a Lant Aruba Academy, para que está aqui, depois, um website, com o treinem e cursos online, com o empreado público, está certificado, e por ajudar também, não somente de amplio conhecimento, mas também de uma carreira do governo. Agora que nós temos a fase de recuperação, nós enfatiza o desenvolvimento. Nós temos que desenvolver o país, de tal forma que nós buscamos um balance entre a mantenção de nossa natureza, a mantenção de nosso meio ambiente, e o desenvolvimento que crê mais grupos de emprego.